Vai doido, vai doido! Fala, meu forte! Forte, vai! Pega, meu forte! Pega, meu cachorro! Vem, Crestinho! Vem, Crestinho! Lume da voz! Estamos juntos, vamos lá! Eu não te quero mais Você viu? Agora eu posso dizer Vem, Crestinho! É, eu, eu, eu! Eu não te quero mais Eu não te quero mais Já estamos juntos, vamos lá! Obrigado.